Música Então, conforto é o principal para você buscar durante a sua corrida. Conforto, pô Andrei, mas é uma dica técnica, onde é que vai estar tal do conforto? Pois é, cara, o conforto na sua corrida é fundamental, uma mente mais leve, mais tranquila, vai conseguir desempenhar melhor, vai correr de forma mais agradável. Quanto mais você ficar se perturbando mentalmente, como é que está o movimento do meu braço, como é que está o movimento da minha perna, como é que está o movimento do meu pé, como é que está o tempo de contato, como é que está a abertura da minha passada, como é que está isso, como é que está aquilo. Cara, você não sabe nem como é que você está, você já está em uma loucura só. Então, nesse momento, a primeira dica técnica para você pensar na sua corrida, querer melhorar a sua corrida, sobre o conforto, fatia. Olha, o que você vai pensar tecnicamente? Você vai fatiar essa corrida, beleza? Você vai chegar e falar, pô, hoje eu vou pensar sobre postura. Beleza? Então, a gente vai fatiar nessas questõezinhas, para não ficar um grande bololô na sua cabeça. Vamos falar primeiro sobre a postura. O que é interessante você pensar sobre a sua postura na sua corrida? Quando a gente fala de postura, pode parecer uma coisa simples, né? Peito estufado, barriga para dentro, tal, pá, retinho, ficar alto. Mas para você chegar nesse ponto dessa postura, desse momento, né? Desse tanto que é a postura, é a posição da pélvica, vai ser a entrada do seu pé, a entrada do apoio do pé, vai ser a flexão do seu joelho, como é que ela vai estar no tempo de contato, vai ser a ação da extensão do seu quadril no momento que você está em desequilíbrio, vai ser como que o tronco se comporta. Então, a sua postura é um todo, que da mesma forma, aí você vai ficar pensando em tudo isso. Bom, aí eu dou a dica dentro da postura, que é você sentir. Você tem que perceber a sua postura, se ela muda, né? Aquela questão de, pô, estou acostumado a ficar assim, é tranquilo, mas na hora que eu mudo a postura, eu sinto uma integração no meu corpo diferente. Eu sinto puxar um pouquinho mais a musculatura posterior aqui do meu tronco. Eu sinto trabalhar um pouquinho mais o meu abdômen. Então, essa percepção sobre a ação que você está tomando, da sua postura, é interessante você sentir isso. Você sentir como é que está isso. Porque aí você vai buscar esse sentimento durante a sua corrida. Porque não adianta você estar lá correndo, placa, 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 placa. Aí, pô, como é que estão minhas costas? Aí você vai lá e empina, e você corrige demais as costas, né? Você vai lá e empina demais. Pô, mas o professor falou que eu tinha que andar alto, e eu estou alto, será que você está alto? Então, nesse momento, acaba virando uma confusão danada. Então, naquela hora que você parar, em frente ao espelho, né? Para você ter uma noção. Então, quando você se filmar, para você ter uma noção sobre a sua postura real, como que você corre, como é que você posiciona o seu corpo no espaço, como é que você apoia o seu pé no chão, você se permita sentir. O que eu estou percebendo no meu corpo, né? Quando eu ajusto a minha postura? Pô, parece que eu fiquei mais alto, né? Dou uma relaxada no meu abdômen, já dou uma abaixadinha. Mas na hora que eu inspiro, fundo, minha postura se ajeita. E o que eu estou percebendo aqui? Meu ombro, como é que está? Meu tronco, como é que está? Como é que estão essas coisas? Pô, e como é que é isso agora? Na corrida, né? Porque ainda é outro ponto. É o que eu tenho que sentir durante a corrida. A gente vai dar uma corridinha. Pô, vamos lá. Vamos iniciar aqui uma corrida para que você também se permita sentir essa ação. Eu estou falando só de ganchos, tá, gente? Para você perceber isso durante a sua corrida. Vai ver que não tem gente na esteira correndo me ouvindo agora, né? Mas quem estiver na esteira, aproveita. Ou então assista esse vídeo depois na esteira. Vamos lá. A gente está aqui correndo. Postura, né? O que você vai sentir sobre a sua postura aqui? Qual o impacto que você vai ter do seu corpo? De estar correndo aqui. Como é que o seu corpo está se posicionando? Como é que ele está respondendo? Correndo assim, curvadinho. Correndo empinadão. O que está acontecendo? Como é que você se sente fazendo isso? Ou então simplesmente naquela dica do ficar mais alto, umbigo nas costas e desequilibrar o corpo para frente? Você para o momento e depois você sente como é que eu estou correndo assim? O que eu estou sentindo? Qual a reação no meu corpo? Como é que o meu bumbum está reagindo a isso? Aí você relaxa. Daqui a pouco você relaxou a sua mente. Mas você vai perceber que esse sentimento mudou. Essa ação do seu corpo, essa resposta do chão impactando o seu corpo, mudou. Então, muito mais do que pensar como é que estão as coisas acontecendo, tente perceber o sentimento no seu corpo. Bem, para a manutenção da postura, você vai ter que fortalecer certa cadeia muscular. É a tal da resistência muscular para você conseguir ficar um tempo ali naquela posição na qual você não está acostumado. Não é mesmo? Você vai estar estimulando músculos que não estão muito adaptados a serem estimulados assim o tanto. porque se a gente não tem uma boa postura ao longo do dia, como é que a gente vai trazer essa postura para a corrida? Se a musculatura do abdômen não está bem trabalhada, se a musculatura posterior das suas costas, o eretor da coluna não está bem trabalhada, dificilmente vai responder aqui. Aí entra também. Outra dica, já batida. A dica do fortalecimento do seu corpo. Que ela vai te ajudar muito nessa percepção da sua corrida, até mesmo que você vai estar estimulando alguns músculos no seu treino de força, no qual, eu diria que as suas sinapses, por assim dizer, estariam inflamadas, qualquer ação que você faça, você vai sentir a perna está dura, o bumbum está duro, depois no treino de força, você vai sentir aquele músculo trabalhando um pouquinho mais e se, opa, é assim mesmo que eu quero, eu quero estimular dessa forma, eu quero fazer isso. Então, acaba que você consegue até, tanto na questão de ter uma resposta muscular mais rápida, por conta da musculatura nova já estimulada, por assim dizer, como também pela própria percepção. O sentimento entrando mais uma vez em ação. Você começa a sentir melhor o seu corpo. É muito interessante esse negócio do treino de força, de você sentir o seu corpo e tudo mais. Às vezes você vai lá e para, faz um exercício específico, localizado ali para você fazer a extensão do quadril, um exercício como a extensão do quadril deitado, fazer aquela ponte invertida, digamos, diria assim, no qual você está estimulando bem o bumbum, pá, pá, faz ali uma série, gera uma certa fadiga no seu músculo e depois você vai correr. Percebe como é que você vai estar trabalhando essa musculatura de forma diferente, como a sua corrida vai estar agindo, vai estar sendo percebida de forma diferente. E por que eu falo do percebida de forma diferente? Porque corrida é percepção, você tem que perceber ela. São muito poucos os alunos, os atletas que eu pergunto como é que você corre, que ele consegue descrever para mim como é que ele corre, como é que é a postura, como é que é a entrada do pé, movimento dos braços, toda essa ação do corpo durante a própria corrida dele. Eu não estou perguntando se ele corre forte ou corre fraco, se os 10K dele é para baixo de 50 ou para baixo de 30. Não. Como é que é o seu padrão de movimento? A partir dessa consciência do seu padrão de movimento, da percepção, da forma como você corre, você começa a fazer os ajustes que você acha interessantes. A gente acha interessante de uma certa forma, questão do desequilíbrio do corpo, apoio do pé de forma rápida no chão, aproveitar o seu potencial elástico. Então, a partir dessas questões, da percepção da sua postura, do fortalecimento do seu corpo, para que esse fortalecimento te ajude na técnica de uma resposta rápida do seu quadril, do seu pé bater rápido no chão. Pá, pá, pá. Eu estou batendo firme o meu pé no chão aqui. Que isso entra nos exercícios que podem ser considerados de fortalecimento, os exercícios de pliometria, os educativos. A gente tem inúmeros educativos que a gente trabalha com essa percepção, esse pé batendo rapidinho, pum, pé firme, entrada firme, o corpo entra firme e sai. Firme, solto, firme, solto, firme, solto. A corrida é um ciclo, desse firme e solto. Você vai firme no chão, pum, já reage rápido ao solo, depois é relaxado no ar, já aproveitando, já aproveitando esse desequilíbrio, esse movimento no qual você não necessariamente precisa puxar o seu pé acima. O seu pé bateu, ele já vai naturalmente, você está trazendo a perna à frente para você se apoiar. Você não precisa fazer esse ciclo de levantar o pé no bumbum. Para que eu vou levantar o pé no bumbum? Ah, para diminuir a força, o meu braço de força aqui, que tal, diminuir, não o meu braço de força, o meu braço de resistência para eu chegar mais para frente, uma alavanca menor. Mas, cara, eu preciso subir esse pé aqui na frente ou eu preciso trazer o meu quadril para frente? Só de eu trazer o meu quadril para frente, não estou trazendo o meu quadril para frente, eu estou flexionando o meu quadril, levando o meu joelho à frente, já vai naturalmente trazer o meu pé junto. Nesse ciclo, nesse movimento natural. Então, muitas vezes, tecnicamente, você tem que pensar só no apoio do seu pé, o apoio do seu corpo ao solo. Essa resposta rápida, de bate-sai, 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 apoia-sai e o desequilíbrio. Você tem que perceber isso, você tem que sentir isso. e o desequilíbrio.